Essas aqui são réplicas do rolo de Isaías que foi achado no Mar Morto. Então, as réplicas do rolo de Isaías e outras pedaços de scroll que foram achados, porque tudo pela arqueologia. A arqueologia confirma a história da Bíblia. Essas aqui são pequenos pedaços de escritura judaica, algumas escritas em grego. Está vendo? Nós temos então toda a arqueologia, aqui o mapa do delta do Egito, todo o território da Bíblia. Muito interessante a história da Bíblia aqui para nós. Outras escrituras, pedaços, fragmentos de escritura, achado, alguns fragmentos de escritura, outros fragmentos que foram achados, pedaços do Evangelho de Jesus, fragmentos das escrituras. pedas, coisas que eram marcadas nas rochas, assim.